E aí, como foi ontem com o João? Não aconteceu nada. Nada? Nada. Nem um beijinho? Nem um beijinho. Amiga, você tá estranha. Fala, o que aconteceu? Peguei minha irmã beijando o João. Nossa, você deve estar péssima. Eu tô. Gente, eu estaria de cama. É, foi difícil te levantar hoje mesmo. Na verdade, eu estaria debaixo da cama chorando horrores. A sua irmã e o João, depois de tanto esforço... Tá bom, tá. Eu já entendi. Eu tô chocada. Como assim que você não tá pendurada numa pedra, na ponte do Rio Nilo pra se jogar? Você consegue calar a boca, minha? Pelo menos uma vez. Você não percebe o quanto que é horrível a sua irmã mais nova pegar o seu namorado? E você fica aí falando. Desculpa. Cara, eu não preciso do tutorial de como me suicidar. Você não quer me ver bem? Claro. Então. Me fala. Como que foi a sua primeira vez se apaixonando? Ah, amiga. O mais próximo que eu cheguei da paixão foi ter uma melhor amiga. Que a irmã mais nova dela era mais pegadora que ela. Se é que você não entende... Tá, eu já cheguei. Vamos embora. Amiga, volta, volta. O que? A Fabi. Esquece essa garota. Esquece essa garota? Como que eu esqueço? Até ontem ela queria me matar. Não sai daqui. Porque perto de você, ela não pode chegar senão ela é expulsa. Tá, eu sei disso. Mas eu deveria ir embora. Eu deveria, depois de tudo isso que você tá falando. Mas como eu sei que você não vai aguentar a surra da Fabi, eu vou ficar... Obrigada. Mas é que, voltando. Amiga, não fica triste não. Eu tenho certeza que no seu bairro tem garoto muito mais bonito que ele. Ou você para de falar. Ou eu vou embora. Tá, desculpa. Manda de assunto, vai. Troca. Ontem eu levei minha avó no balé. Amiga, balé das coroas. Por isso ela procurando o tutu. É, ela foi de coque no cabelinho branco. Ela ficou muito fofa. Ela ficou tão feliz. Ah, esse livro de novo. Tchau. Troca a fita.